Fala rapaziada, Feijão aqui na área, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí, espero que você esteja bem. Dá uma moral, curte o vídeo aí, compartilha, se inscreve no canal. Não sei por que não tá liberando pra comentar o vídeo, então vou deixar meu Instagram aqui nos comentários também. E aí você pode ir lá no meu Instagram, mandar uma mensagem, pra você trocar uma ideia, respondo por lá, fechado? Cara, esse mercado aqui é o mercado que eu mais acerto, acho que é o meu maior índice de acertividade nesse mercado. Em contrapartida, a odd não é tão alta. Então acerta muito, mas a odd não é tão alta, beleza? Aí vai da tua banca, vai da tua estratégia como que você vai operar nesse mercado. O que eu recomendo? Se você tem uma banca mais alta, ou que você possa fazer uma entrada um pouco mais alta, de repente esse mercado é bom pra você, beleza? Vamos lá, vou te mostrar o mercado. Bom, aqui no futebol virtual, da Bet365, eu gosto muito das duplas. E 99% das duplas que eu faço é isso aqui, é Copa do Mundo e Superliga. E o motivo é muito simples, por causa do horário. Como são duas ligas que os jogos são iguais, no mesmo horário, é muito mais fácil da gente monitorar, muito mais fácil de acompanhar, beleza? Bom, o mercado que eu tô falando é esse daqui, ó, é pro time da casa marcar. Então você faz uma dupla, nesse jogo aqui da Superliga, é o próximo jogo, na verdade, né, o Manchester City. E a gente vem aqui pra Copa do Mundo, vamos ver quem é o próximo jogo. É a França. Tá vendo? É uma ordem de 1.50. É uma ordem, pro mundo do futebol virtual, é uma ordem até que relativamente baixa. Mas baixa bastante, beleza? Qual que é a estratégia que a gente vai usar nesse mercado aqui? É muito parecida com as estratégias que a gente usa nos outros mercados. A gente vai esperar uma sequência de pelo menos 5 jogos, eu recomendo, tá? 5 jogos sem bater. Então imagina que você tá entrando, você teria tomado 5 heads na sua dupla, e você vai entrar no sexto jogo. É a mesma coisa que a gente faria aqui. A gente esperaria essa sequência pra poder entrar. E aí vai dar uma média de 1.52. 1.50, na verdade, a gente deu um pouco de azar aqui na gravação, porque é muito baixa, a gente fez até 1.50. Normalmente ela vai ficar entre 1.72. Vai ficar mais ou menos nessa média aí, mas é o que eu te falei. É um dos mercados que mais bate. Das duplas que eu faço, essa aqui é disparada com índice de aproveitamento maior. Fechado? Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo te ajude aí. Esse mercado é muito legal, mas vai com cautela e não esquece de curtir o vídeo. Valeu!